TOURO Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Um vênus expansivo facilita o surgimento de discussões íntimas. Este é o momento para desenvolver seu relacionamento com cuidado. Depois de fazer um esforço, vem a recompensa. Seria bom se lembrar disso. Tenha uma noite de relaxamento total. Humor As realizações que você terá hoje serão extremamente significativas em seu desenvolvimento pessoal. Sua inspiração foi totalmente devolvida. Amor Você está sob influência de seus desejos libidinosos que o estão levando para o excesso. Adie a tomada de decisões em longo prazo e grandes discussões. Dinheiro A sorte estará ao seu alcance. Você vai querer reavaliar a sua situação e isso é um movimento sábio. Trabalho Suas novas ideias que são positivas. Não hesite em discuti-las com as pessoas ao seu redor. Tente fazê-las acontecer. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.